Um instrumento diferente pra fazer... Não vou chamar nem de regular, o seu Euclides, que é um senhor que já tem 94 anos e... Nunca para, tá sempre aqui na rua carregando o instrumento, vai tocar pra lá e pra cá Diz que esse bandolinho não tá segurando a afinação Então, a primeira coisa que a gente nota é que tem uma... É uma sombra de onde ficava o cavalete Esse cavalete que tá aqui, eu acredito que não seja o original Até porque ele não é arredondado, vocês veem que ele tem uma área de apoio bem menor Então, o primeiro ponto foi afinar o que já ocasionou que a corda estourasse, a Mi E aí eu tô nessa fase de achar o ponto exato da oitava com o cavalete Já melhorou bem perto do que chegou Se eu não toco bandolinho, então a demonstração é pífia Meu dedo nem cabe na casa, não sei como as pessoas conseguem tocar Mas pelo afinador já tá bem próximo da oitava Agora é fazer uma pesquisa pra entender se eu tenho que alterar esse cavalete E aí pensar em efetuar algum tipo de setup A altura das cordas não me parece desconfortável pro instrumento que é Mas eu sinto que tem variação de afinação, sim Acho que esse cavalete poderia estar mais firme Parece que ele se move mesmo Não o cavalete, né? O trapézio aqui que puxa as cordas O trapézio aqui que é um pedaço? É um pedaço? O trapézio aqui que 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 é um pedaço? Bom, é o desafio do dia Se eu não conseguir mexer mais hoje, amanhã eu devo já ter um posicionamento bem melhor Pra passar pra ele Ele possivelmente não vai ver o vídeo porque ele não acessa a internet Mas eu quis deixar registrada a passagem do bandolim por aqui, tá bom? Falou, gente!